Música Acaba um ano, chega um ano novo, mas as notícias velhas sempre voltam a aparecer novamente, né? Parece que não adianta, cara, você pode trocar o político, você pode trocar o país, mas é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma merda. Que é o caso de que videogames e políticos não se combinam, né? Porque afinal, quando você pega um cara velho, um cara que não faz ideia do que tá acontecendo no cenário, um cara que não faz ideia do que de fato acontece nesta indústria de jogos, quer meter dedinho onde não deve, quer meter picuinha, acaba saindo essas asneias. Porque galera, quem fala com vocês é online da Central, e agora eu acho que a gente vai passar pra vocês essa notícia ridícula, é patético, né? Que políticos japoneses tão querendo limitar o tempo que os gamers podem jogar videogame. Olha só que legal, cara. Então, agora eu sou político, eu acho que agora ninguém mais pode jogar mais videogame. Agora vai ser só uma hora por dia, e se você jogar mais do que uma hora por dia vai ser ilegal. Olha que bela bosta, né? Os caras não tem mais o que fazer da vida. E se reclamar, não vou deixar jogar nenhuma, hein? Não, mas falando sério, a gente reclama aqui do brasileiro, né? Tem até o incrível Junior Boazela, lembra lá do Junior? Que jogos são violentos, vamos proibir os jogos no Brasil. E agora, até no Japão, mano, que tipo, a indústria de games no Japão é gigantesca. Eu acho que eles jogam mais do que brasileiro, por exemplo. Então assim, mano, os caras fazerem isso é um absurdo, velho. Não é possível que alguém ache que é certo o governo se meter na liberdade das pessoas, né? Mas vamos debater sobre isso. Vocês vão entender essa história por completo, esse absurdo, essa falta de vergonha na cara que esses políticos estão tendo. Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E como eu falei, né? E como você também falou, né? Citou aí alguns belos exemplos, grande Júnior Bozella, Leila do Vôlei, lembra? Grande Leila do Vôlei, todos esses políticos querem falar de videogame, mas quem quer falar de videogame sempre fala o quê? Merda! Vocês falam o quê? Vocês falam a bosta! Porque o político não sabe nada de videogame. Você acha que o político engravatado é gamer, cara? Não, não é. O cara tá cagando pro videogame. O cara quer saber o quê? O cara quer saber de quem é dinheiro em cima do povo, entendeu? E o que acontece? Ele pensa em ganhar dinheiro em cima do povo e por isso que ele faz aquelas propostas de leis, aqueles movimentos que a gente vê o grande Júnior Bozella, Leila do Vôlei querendo aí também meter um monte de impostos e regulamentações em cima de esportes. E agora tá rolando mesmo também do outro lado do mundo, né? Japão. Então, a gente vai lá pra terra de Hiroshima, Nagasaki. E o que tá acontecendo lá? Nós temos a prefeitura de Kagawa. Kagawa, isso. Prefeitura de Kagawa. Olha só, bizarro o nome da cidade, né? E o que acontece? Esta região do Japão está tendo uma assembleia, né? Em que eles pretendem elaborar uma lei que vai limitar o tempo de videogame para crianças e adolescentes. Ou seja, eles querem restringir, né? Você só vai poder jogar um certo número de horas por dia de videogame. E sabe quantas horas eles querem botar, White? Uma horinha por dia? Uma hora por dia. Dias úteis, uma hora por dia. Segunda a sexta, uma hora por dia só que você tem de videogame. Ah, então no final de semana melhora. Final de semana melhora, sabe quanto? Uma hora e meia. Cara, em uma hora e meia não dá nem pra fazer uma quest secundária do The Witcher 3, mano. Coitado do cara, vai zerar o jogo em um ano, velho. Uma hora e meia é o tempo de carregamento do GTA Online. Pra eu entrar no GTA Online é uma hora e meia. Aí os caras querem proibir... Ah, não, velho. Não, não, não. Ó, é especificado que essa lei vai ser só aplicada para menores de 18 anos. Então assim, não vai ser uma cagação de regra pra todo mundo. Mas independente disso... Vamos falar a realidade. Já tá errado, velho. Tá errado. A partir do momento que o Estado quer botar a mãozinha e falar o que você pode ou o que você não pode fazer, considerando que isso não está fazendo mal para ninguém, o Estado não tem que se meter, velho. Não, primeiro que quem tem que cuidar das crianças menores de 18 anos são os responsáveis. Os pais, os tios, os avós. Quem cuida dessas crianças tem que ser responsável pelo que ela faz. Pelo que ela assiste na internet, pelo que ela joga, pelo que ela faz aí durante os dias. Se ela não tá indo pra escola, você que é o pai tem que ser o responsável por isso. E não o governo, que tem milhões de outras coisas mais importantes pra se preocupar, querer botar uma lei e tentar, tipo, regular o tempo que você joga videogame. Não faz o menor sentido, velho. Então, tipo, não precisa ter paz mais, então. O governo é pai de todo mundo agora. Eles vão ficar vistoriando, vigilando tudo, né? Vigiando tudo. Que isso, mano? Que bela movimentação de dinheiro público, né? Vamos utilizar o dinheiro dos impostos para ficar cuidando do rabo dos gamers, né? Vamos ficar de olho pra ver se eles estão jogando videogame mesmo. É uma palhaçada, né, velho? É uma pouca vergonha. Porque, assim, vamos falar a realidade. Agora eu vou falar na real, tá? Eu acho certo o pai que vai lá, tá cagando pro filho, pra filha, e deixa a criança jogando joguinho de celular por 10, 12 horas? Não. Não acho certo o pai não ficar de olho na criança, não fazer a criança crescer com a devida educação. Tem que ter uma rotina balanceada. A criança também não pode ficar o dia inteiro no videogame, que também não vai fazer muito bem pra ela. É, questão do vício, né, velho? Uma criança passar o dia inteiro sentada. Tudo vicia. Videogame vicia, doce vicia, qualquer coisa vicia demais, né? Então, tem que cuidar, mano. Então, tem que cuidar. Eu acho correto a gente prezar o bem-estar, a saúde... Tudo tem limite. ... e as rotinas das crianças. Porque tudo tem limite. Concordo plenamente. Agora, o que... A questão do limite é de cada um. Cada um é responsável pelo seu próprio limite e pela sua própria vida. Cada pai, cada mãe é responsável pelo seu próprio filho. Não a porra do Estado, entendeu? Se tá acontecendo alguma coisa errada em tal família, é problema da família. Não é o Estado que tem que vir e cagar uma regra inteira que vai afetar milhões de pessoas. Tá errado. Tá completamente errado. E vai afetar a indústria de games também, né? Com certeza. Porque pessoas jogando menos, tem menos dinheiro envolvido, tem menos dinheiro pra empresa e a empresa tem menos dinheiro pra fazer jogos e... Né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, assim... É simplesmente ridículo. A gente não pode simplesmente deixar que eles tenham essas ideias e deixar essas ideias passar, porque é sempre assim, galera. Começa só com um debate, só com uma proposta. Quando você vê, viu? Já virou um movimento, já virou uma lei, assim, em estados, em países inteiros. A gente tem que reclamar, tem que protestar e tem que ficar ciente do que tá acontecendo. Agora, mais ridículo do que essa ideia aqui... A ideia em si já é patética, né? Já é ridículo o cara tá gastando dinheiro público e tempo do... Do administrativo com isso. Olha só essa. De acordo com o website, é dito que... Abre aspas. Não haverá penalidades por violar esta lei na prefeitura de Kagawa. O quê? Peraí. É uma lei... Que não vai ter punição? Que não vai ter punição. Não tem penalidade. Então, por que existe essa lei? Eu não entendo, velho. Eu não entendo. Eu juro por Deus. Eu acho que é só pra cagação de regra. É só pra encher o saco. Não é possível. Porque não há penalidade. Qual que é a proposta de uma lei, White? Qual que é a proposta de uma lei? A lei é o que você tem que cumprir. Senão você tem... Você tem o dever de cumprir aquela lei. Senão você vai sofrer as consequências. Logo, lá no Japão, nessa cidade, não tem consequência você não cumprir uma lei. Então, pra que existe a lei? Pra nada. Pra nada. Isso aqui é uma piada pronta. De todos os sentidos. Tanto a proposta, como também a forma que eles estão executando. Não, e a gente tem relatos já e já foi mostrado aqui na Central, inclusive em vídeos. Por exemplo, lembra do PUBG na Índia? Que os caras, eles proibiram o PUBG na Índia. Acho que foi tanto o normal como o mobile. E se você é pego jogando na escola, na rua, na rua, você tá num local público jogando no seu celular. Se a polícia bater e ver que tu tá jogando PUBG, eles te prendem. E te cobram uma multa. Tá ligado? Então, tipo, olha que absurdo isso que tá acontecendo, velho. Então, né, pelo menos os caras não querem dar punição. É tipo, se você acha que você quer fazer uma lei, né, que já não é nem lei. Por que que não faz, tipo, como se fosse uma recomendação só, então, né? Exato, exatamente. Não, e é tipo, é só uma recomendação isso. Não faz sentido ser uma lei se você não vai ter punição. Então, recomende para as mães, para os pais cuidarem de seus filhos e diminuírem o tempo que eles jogam. Se você quer fazer isso, beleza, velho, mas quem tem que decidir é os pais, velho. Ponto. É isso. Eu não consigo engolir, velho. Para mim é fora da caixinha da realidade. Os caras estão efetivamente querendo proibir e não vão nem impunir, tá ligado? É como você falou, cara. É só uma recomendação para mim. Mas, assim, é ridículo. Não faz sentido a porra da administração, a porra da prefeitura estar perdendo tempo, estar perdendo dinheiro debatendo sobre essas coisas. Tem tanta coisa mais importante para a gente estar debatendo, para a gente estar efetivamente mudando o país, a legislação, do que com a porra de tempo que a galera fica perdendo em videogame. Perdendo não, né? Se entretenindo com videogame. Porque videogame é entretenimento. Então, assim, cara, isso daqui, para mim, é uma piada pronta, como você falou. É uma piada pronta. E eu espero que isso não vire modinha. Porque a gente já viu isso acontecendo na Índia antes, como você falou, na cidade da Índia. Agora aconteceu no Japão. Vai aparecer uma leila do vôlei aí, um outro deputado aí, querendo trazer isso para o Brasil também. E aí vocês estão caçando briga com coisa desnecessária, velho. Não, mas a galera dos games está ligeira já, mano. A galera vê isso, já começa no Twitter, já começa movimento contra. Isso aí não passa não, velho. Até o Bolsonaro joga videogame, já pensou se passa uma lei dessa e ele não pode mais jogar, velho? O cara vai ficar bravo lá com o VR dele, mano. Aquela coisa, a gente reclama bastante da política brasileira, mas pelo menos nisso a gente tem liberdade, né? Até o presidente é gamer, né? Até ele conseguiu baixar os impostos dos games, né? Eu espero que esse ano avance mais, né? Estão falando aí que vai começar a reforma tributária, quem sabe possa diminuir ainda mais a questão de impostos de games, bem no ano do lançamento dos novos consoles, né? Vamos torcer, né? Exato. Então vamos esperar que aconteça cada vez mais mudanças positivas no cenário político, né? Nesse aspecto de que redução de impostos, né? Menos Estado. Melhorias em questão de Estado, exatamente. Porque é isso que a gente precisa, galera. A gente precisa de liberdade. Qualquer proposta de lei, qualquer pensamento assim que é contra essa liberdade, que é punitivo em relação a uma ação que não faz mal pra ninguém, tá errado. É simples. Tá, beleza. A pessoa passar o dia inteiro no videogame pode viciar, sim. Pode fazer mal, sim. Mas não é o Estado que tem que intervir. É você, é a sua família, é os seus amigos. A partir do momento que o Estado começa a meter o dedinho no meio, está errado. E a minoria, né? Lembrem. É um ou dois. Quantos casos você viu de alguém que, sei lá, deu algum problema porque ficou jogando muito tempo? São pouquíssimos casos. São pouquíssimos. Então não adianta chegar e dizer, ai meu Deus, jogar videogame vicia. A gente usa muito a frase, né? Nossa, eu sou viciado em videogames. Como na verdade a gente é só, tipo, amante de videogame. É o que a gente gosta de fazer. A gente não é viciado. A gente fala até errado, né? Porque viciado em videogame é uma pessoa que não faz nada da vida, só joga e deixa de fazer coisas, tem problemas com os seus ciclos de amizades. Talvez nem tenha amizades, né? Porque fica tão isolado por causa de videogame. Então assim, é um caso totalmente específico que as pessoas acham que é uma coisa normal. Tipo, você joga três horas por dia, meu Deus, você é viciado. Você está com a vida comprometida. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver. Então, galera, é importante a gente ficar ciente dessas notícias, é importante a gente ficar ciente do que está acontecendo. Por quê? Se isso chegar no Brasil, você já sabe o que fazer. Reclamar, cobrar, espalhar e não deixar essa palhaçada virar feira, acabar em pizza, beleza? Lembre-se que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade é o nosso maior direito, é o nosso maior prazer. A gente tem que manter isso sempre. Nem que seja por meio de videogames, beleza? Então faça a sua parte, compartilhe essa notícia com seus amigos, compartilhe suas ideias que você tem e fala pra gente, vai nos comentários, o que você achou dessa bizarrice que essa prefeitura no Japão quer passar. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.